E aí galera, beleza? Mais um vídeo com vocês e esse vídeo não vai ser exatamente uma coisa de gameplay ou essas coisas do tipo. Esse vídeo vai mostrar pra vocês que o nosso canal tava com 25 inscritos, ou 24, não sei. E a gente já vai começar aquele negócio que a gente falou no vídeo do Plínio, eu acho. Que ele falou, né, hashtag, hashtag, vida louca responde. Vocês colocam aí no comentário. E a gente vai responder a pergunta que vocês quiserem, que vocês fizerem. E, sei lá, você pode fazer um desafio também e a gente cumpre esse desafio. Não tem mais coisa que falar, galera. Só isso mesmo. Só pra falar com vocês. Que a gente vai fazer esses vídeos de desafios e perguntas. E se vocês quiserem mais coisas pro canal, coloca aqui no comentário. Que a gente vai fazer tudo que vocês quiserem. Só que também não pode ser coisa muito absurda também, né? Mas, curte, comente, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E mostre esse vídeo pros seus amigos, tá bom, galera? Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.